João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Muito boa tarde, você que nos acompanha aqui na Rede Diário do Sertão. Sou Luiz Adriano, estou aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos, e vamos trazer as informações na tarde desta quarta-feira, hoje dia 3 de maio de 2023. Informações da área policial, uma empresa aqui na capital paraibana e quatro pessoas, sendo três em Campina Grande e uma em Lagoa Seca, aqui no estado da Paraíba, foram alvo de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira por estarem supostamente envolvidas na criação de perfis falsos na rede social denominada de Volo, para disseminar mensagens extremistas de apologia a crimes, inclusive incentivando ataques a escolas. Esse foi o resultado da Operação Libertatis, que foi realizada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos, Ministério Público, através do GAECO e Polícia Federal, com a coordenação do Ministério da Justiça. Em João Pessoa, foram recolhidos documentos e equipamentos da sede de uma empresa que hospedava a rede social Volo. Em Campina Grande e Lagoa Seca, as buscas aconteceram nas residências de quatro envolvidos, sendo três em Campina e um em Lagoa Seca. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. De acordo com informações do delegado João Ricardo, ele que é delegado da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos aqui na Paraíba, abre aspas, A ação de hoje é a continuação da operação realizada na última semana com o Ministério da Justiça para a suspensão da rede social Volo, a qual estava sendo utilizada por usuários para aterrorizar a população, trazendo supostas informações de massacres nas escolas. Semana passada, essa rede social foi extinta aqui no estado da Paraíba por questão de permitir o uso de fake news em sua plataforma. Portanto, essa operação desencadeada na manhã de hoje aqui na Paraíba, especificamente aqui em João Pessoa, Campina Grande e Lagoa Seca em combate a esse tipo de crime nas redes sociais. Esta é a nossa informação na tarde de hoje. Deixamos para você um forte abraço. Amanhã retornaremos com mais informações. Até lá, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.